Oi gente, voltamos aqui no Colégio Abandonado, só que agora a gente entrou por trás dele porque a gente vai andar no meio dos prédios ver se encontra mais alguma coisa, vamos lá com a gente? Olha, esse é outro prédio que também tá abandonado, tá fechado tem até uns negócios ali na janela né filha, uns papéis fechando e a gente tá aqui ó pessoal esse canto aqui ó que a gente achou, tá mais abandonadão ó, tá vendo que tá cheio de entulho e a gente achou que aqui pode ter alguma coisa escondida né filha Olha gente, tá cheio de lixo aqui né será que nunca mais passou caminhão de coleta e eles foram acumulando lixo aqui Nossa, eu acho que sim né, que tá tanto lixo assim Tá tanto lixo, e lembra quando a gente começou a gravar sempre tinha muito lixo né acho que era lixo do Face Olha gente E agora a gente tá aqui nesse colégio mas olha que medo, vamos entrar por aqui filha? Olha gente Lá longe dá pra ouvir uns barulhos de carro, lá da rua mas aqui a gente tá mais pro meio e fica bem distante o barulho Olha que medo aqui né filha Vamos por aqui, vamos por aqui, dá a mão pra mamãe Vou virar pra gente pessoal Oi gente, tamo aqui ó Tá um dia bonito Mas nossa, aqui é muito deserto né filha Olha aqui ó, tem um monte de material de construção Será que eles pensavam em reformar esse colégio, alguma coisa assim e acabaram abandonando ele? Acho que sim Será que eles tentaram fazer uma casa? Mas daí mandaram sair e colocaram assim Nossa, porque olha quanto tijolo Tá cheio de tijolo e olha, olha quanta coisa pessoal Uns ferros Só que ó, o tijolo é novo, parecia que era pra construir coisa Mas esses ferros, olha coisa velha, olha umas tubulações Eu acho que eles tiraram isso e queriam fazer, reformar com esse tijolo aqui Alguma coisa nova né Ó gente Que estranho né Sim Porque olha, eu acho que eles não ficam só lá na floresta né Eles devem entrar aqui também, eu vou virar pra vocês melhorando Olha filha, olha essas... Não sei se é caixa d'água Meu Deus do céu E olha isso daqui filha Não sei Parece uma... Gente, isso daqui parece uma armadilha, olha Parece uma armadilha Parece uma prisão Será que eles prenderam alguém aí filha? Será? Será que isso daqui é do caos? Eu acho que é do caos Porque vocês viram né gente Que ele tem uma luva assim Tipo de limpeza sanitária E também tem aquela roupa né filha amarela Ele parece ter a ver com essas coisas de química né Olha quanta manilha Por que será que tá todas essas manilhas aqui? Olha gente, quanto material de construção né O que será que eles tão armando aqui nesse colégio né? Eu sei Olha, que não é à toa Que eles tão vindo aqui E aqui tem muito material Será que eles querem construir uma casa aqui? Será que eles tão fazendo uma base pra eles? Será? Uma casa pra todos eles ficarem juntos Face, caos Só o Zap que não né gente Que a gente vai fazer Deixa eu olhar aqui Escutem um barulho Tá vendo alguém? Tá vendo alguém filha? Não é nada, acho né Que susto Deve ter sido algum bicho Olha gente Nossa, ele deve ter pintado Tá vendo? Tô vendo Amarelo Amarelo É coisa do caos filha Vamos ver ali Vamos ver ali gente Dá mão filha, dá mão Vamos ficar longe da mamãe Olha esse cano aqui Meu Deus Vamos olhar aqui Vamos olhar Olha essa manilha Tá marcada de amarelo É Caos com certeza Deve ter passado por aqui Escuta outro barulho Eu também Ai gente Tô achando que aqui não tá seguro Olha aqui também tá pichado De amarelo Amarelo Olha filha Tem até umas portas aqui Ai Mas eu tô achando que é melhor a gente ir embora mesmo Que eu acho que ele passou por aqui né filha Sim que tem muito negócio em amarelo Olha Que que é essa placa aqui Será que a gente vai embora filha Vamos voltar Amarelo atrás Eu acho que é o carro Onde o que Meu Deus É o caos Carre filha Vamos a mão Vamos a mão Vamos a mão Oi gente Oi pessoal Voltamos aqui no Colégio Abandonado E hoje a gente vai lá no vestiário Pra ver se a gente consegue recuperar as LOLs Que nós usamos na armadilha né Que no fim virou armadilha contra a gente E a gente vai ver também Se descobre mais coisas sobre o novo caos Ou o Face Que é novo caos Que é Face Que a gente ainda não sabe Então vamos lá Vamos Pessoal Tá um sol super forte aqui Não ligue se a gente ficar com o olho fechado Porque tá bem ensolarado hoje Vou virar pra vocês verem Ó pessoal Tá super sol A gente tá aqui a parte da floresta Vamos indo lá então Ó pessoal Estamos descendo as escadas E indo em direção ao vestiário Sim Que bela Quem viu os vídeos anteriores Percebeu né Que quem entrou no vestiário Foi o novo caos Mas quem saiu Foi o Face Só que como a gente não entrou no vestiário A gente não tem certeza Se ele só trocou de fantasia mesmo Ou se realmente são duas pessoas né É Tem gente achando que é a mesma pessoa Fez-se o caos E tem gente achando que não é Que eles fizeram isso pra enganar a gente Fazer aquela armadilha Que o outro caos pegou a Isabela né Por sorte a gente escapou Então hoje a gente vai tentar Descobrir melhor sobre isso né filha Sim Eu vou virar a câmera Eu vou virar a câmera ó pessoal Pra vocês irem olhando melhor tá Vem filha da mãozinha Vamos com muito cuidado Porque a gente tá no território deles né Não tão vendo ninguém Vou tá bem devagar Nosso carro Não tem nada amarelo nem vermelho né pessoal Vamos com atenção Vem filha Dá a mão pra mamãe Ai que sorte que tá sombra agora né Filha que eu não tô conseguindo enxergar nada Vamos com cuidado Acho que não tem ninguém Vamos indo Por aqui ó pessoal Que a gente seguiu O caos novo lá Da vez passada né Ele virou de face Não sei o que É que a gente acha que ele virou face Mas a gente não tem certeza Vamos ver se hoje a gente descobre né filha Sim Dá a mão pra mamãe Ó pessoal Ali são as quadras Ó e ali são os vestiários Então vamos filha Dá a mãozinha Cuidado filha Cuidado Ai gente Vamos por aqui ó É bom a gente entrar direto Espiando Porque vai que eles estão lá né filha Não faz muito barulho Tá bom Sim eles podem nos ouvir É A gente não sabe quem pode estar lá Face Caos Caos novo Vamos espiar Não Parece que tem ninguém Ai meu Deus Mas a gente tem que tomar muito cuidado Porque da última vez tinha né O que que você acha se a gente tentar ir primeiro naquela parte branca Cuidado Daqui a gente vê melhor né Ó Daqui Será que tem gente Tá aberto Mas não parece ter ninguém né Vamos tentar ir juntas Me dá a mão filha Atenção Tô com medo Vamos com cuidado Tá bom Vamos dar a volta por aqui Ai Aqui tem o fechário feminino Vamos entrar Tô ouvindo um barulho lá Aparece Você tá ouvindo? Sim Ai meu Deus Será que tem alguém lá? Será que é lá de dentro o barulho ou de fora? Claro que é de dentro Ai vamos esconder Ai você acha? Calma filha Melhor a gente ir Tô desesperada Onde você tá indo filha? Tô tentando despedir Mas vamos tentar entrar Ai mamãe Mas tô com medo Você quer que eu vá sozinha e você fique aqui? Ai não Vai que eles me pegam? Então dê a mão pra mamãe Vamos tentar ir Eu tenho certeza Vamos filha Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Eu vi o fechário Eu vi o fechário Fica quietinho Deixa eu espiar Deixa eu espiar Meu Deus Ele tá ali Ele tá indo pro banheiro Eu acho Ai se ele estiver vindo aqui Mas acho que ele vai entrar Acho que ele vai entrar Ele entrou no vestiário Ele entrou no vestiário E agora? Ai eu não sei Vamos esperar ele sair Daí depois que ele sair a gente tenta entrar Por isso que estavam os barulhos Era ele Ai filha Deixa a mamãe tentar espiar por esse lado Que aquele lado não deu pra vir direito Não tem nada A gente vai ter que esperar ele sair Deixa eu virar a câmera Pessoal O fechário acabou de entrar ali no vestiário A gente vai ter que esperar ele sair Pra gente tentar esperar as lols né Se é que elas vão estar lá Ai pessoal Desejem sorte pra gente Vou virar a câmera pra vocês verem Nada do fechário Fica aqui perto da mamãe Não vai lá E fica pronto se precisar correr Ai bem que você sentiu né filha Sim Que tava aqueles barulhos Deixa eu dar um zoom E agora? O que será que tem nesses vestiários? Não sei Eles vão tanto aí né É verdade Pessoal Escrevam aí nos comentários O que que vocês acham que tem dentro do vestiário Por que que eles não param de entrar e sair daí? Se eles não não saem Se eu entro e saio E será que agora vai sair o novo caos? Será? Porque aquele dia né Entrou um e saiu o outro Será que agora é o novo caos que vai aparecer? Que entrou o caos E saiu o face E agora vai ser Será que vai entrar agora o face e sair o caos? Entrar o face e sair o caos? Será? Ai filha Daí a gente vai ter certeza que eles são mesmo né filha Não sei Que estranho A gente tá saindo Ai meu Deus E agora? A gente entra Já saiu Ele já saiu Vamos espiar pelo outro lado Ele tá lá filha Ele tá indo embora Eu acho Eu acho que ele tá indo embora Olha aqui com a mamãe Pera Deixa eu ir sumir Saiu 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 E agora? Vamos tentar entrar no vestiário? Mas será que o caos tá lá? Ai mas vamos tentar Vamos devagar Vamos devagar então Deixa eu ver se eu fiz não tá Vamos correr Vem cá Não faz barulho Não faz barulho Filha não faz barulho Olha que sujeira Olha ele não tá mais lá Vamos tentar entrar Mas vamos ter cuidado Deixa eu espiar Mas tem um filho espécie Olha pessoal Aquele vídeo quebrado E agora Vamos olhar pra trás Deixa eu olhar A denúncia O fez não tá vindo Não Vamos filha Silêncio Silêncio Tá bom Tem alguma coisa lá Espera Não consigo Espera Tá quase focando Não Não consigo Desfocar A gente tem que tentar Pra ver A gente tem que ver Que por baixo Tem alguém Parece que são dois Marcos Vamos lá Vamos lá Espera Deixa eu abrir Vamos ver Deixa eu abrir 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 A pessoa Sou 열 Nossa E aí Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus, meu Deus, vem pra cá, vem pra cá, você escuta um barulho, meu Deus, gente, meu Deus, vai ser umas lols, vai ser umas lols, vai ser uma pedaia na sua filha, segura, deixa eu segurar essa, segurar essa aqui, e agora você escuta um barulho da porta? Eu escutei, ai gente, que susto, que susto, escondida, Deus me fazê barulho com as lols, vai, ai, será que a gente tem que sair, às vezes foi só o vento, filha, ai não, mamãe, eu tô muito preocupada, vamos tentar ficar escondida, escutei um barulho, viu, você tá escutando um barulho, filha? Gente, a gente tá ouvindo barulho aqui, meu Deus, tem alguém ali, eu acho que tem alguém ali, sim, eu também acho, filha, e agora? Ai, meu Deus, que sim, mas aqui, filha? Ai, meu Deus, que sim, mas aqui, filha? . . . Olá, oi... Não vou fazer o primeiro dia. Não consigo me daria. Fui. Você está aqui com a barulha? Você está aí? Não somos fracos. Não somos fracos. Não somos fracos, não somos fracos. Lei-Nope, não somos fracos, não somos fracos. Conf Preis. Ai meu Deus Pessoal Vocês não vão acreditar Onde nós estamos Deixa eu ver a câmera e mostrar pra vocês Nós estamos no colégio abandonado Pessoal E olha como tá diferente Não tinha essa horta aqui Será que são os vilões que fizeram isso Olha lá o colégio, tão vendo A Isadora já começou a chorar Não sei, tá vendo Parece um espantalho, gente Será que eles fizeram isso Olha essa entrada aqui Onde a gente tinha achado a máscara do Face Tá muito escura, gente Meu Deus A gente tá dentro do carro Por enquanto a gente acha que tá seguros, né E agora, será que a gente vai ter coragem de descer, papai E agora A gente tem que ir lá na casa do caos A Isadora nunca veio aqui Ela tá olhando tudo Olha aqui, pessoal Vocês lembram desse caminho? A gente já correu muito aqui do caos amarelo nessa floresta Tá mais sombrio mesmo, olha Parece que o mato tá mais fechado Mesmo tendo de dia Aonde? Meu Deus Olha isso, gente Será que tem mais vilões do que antigamente? Gente, eu tô achando que tem mais vilões Nossa, será que o pós-verde dominou aqui? Não acredito E olha, tá destruidão lá Aquela casinha, ó O telhado Não sei se vocês conseguem ver, gente Agora tá mais destruído É Olha, tá mais tentado entrar ali na porta por baixo E agora, será que a gente desce aqui ou vamos lá pra casa do caos? Vamos Pessoal, olha a churrasqueira O Zap já foi preso aqui pelo caos Até pelo palhaço do mal Gente, olha como é que tá tudo abandonado O mato tá mais alto Não acredito Gente, eles devem ter dominado tudo por aqui Ai, eu tô com medo de ir lá na casa do caos Será que a gente vai? Ai, gente Escreva nos comentários Gente, olha as quadras Onde a gente já encontrou o Zap e a Arlequina Mas olha aquilo Derrubaram a árvore, gente Olha o tamanho daquela árvore Deixa eu tentar dar um zoom Vocês estão vendo? A gente se escondia por ali Pra fazer as trollagens E olha, as outras estão com marcação, gente Na nossa época não tinha essas marcações Pessoal Estamos aqui, ó Nesse prédio abandonado Que eu acho que vocês lembram E estamos indo em direção à Casa do Caos Mas, ó, eu já reparei que tá com umas marcações amarelas, ó Não sei porquê Tanto aqui, ó No caminho da Casa do Caos Como lá na Casa do Face E agora, será que a gente vai até a Casa do Face do Caos, papai? Tá muito estranho a gente desde a última vez aqui Tá, né, Isa? Eu tô sentindo alguma coisa meio estranha Fica perto de mim, então Fica segurando a Isadora Eu vou segurar a Isabela Fica aqui de mão dada, filha Isadora nunca veio aqui É a primeira vez que a Isadora tá vindo Verdade Primeira vez da Isadora É a Casa do Face ali, gente Vocês se lembram? Na Casa do Face Aham E pra lá do caos Tá, né, ó Tá diferente E isso daqui, ó Não é uma marcação qualquer É de concreto, pessoal E é amarela ainda, né Vocês sabem o que significam Ó E a outra é vermelha De face De face, né E agora? Será que a gente vai na Casa do Face? Primeiro na Casa do Caos Vamos lá do Face Olha ali, ó Os canos ali Gente, será que eles estão aprontando por aqui? Você lembra que era privada, canamento Verdade Ele tinha o desentupidor O caos era tudo coisa de encanamento, né A gente até achou que ele poderia trabalhar com isso Olha ali, gente Ai, meu Deus Não tinha Casa Persiana Não tinha Casa Persiana Era só janela Era aberta, é verdade Porque dava pra ver as privadas Ai, gente A gente saiu daqui Agora eles arrumaram tudo, parece Mas o caos tinha ido lá pra nossa cidade nova, né Ele foi, ele apareceu lá Mas eu não sei se ele só foi e voltou É Faz tempo que ele não apareceu mais Apareceu uma vez, né Apareceu uma vez Gente, olha Olha, está um dia tão bonito Mas está uma sensação tão estranha, né Vamos ver a primeira casa Vamos, mas com cuidado Ó, porque está abertinha ali, ó Estão vendo? Ai, Lisa, dá a mão, dá a mão, filha Pessoal, já escrevam aí nos comentários O que vocês estão achando dessa nossa visita O mato está alto aqui, gente Não sei se foi uma boa ideia Está alto mesmo Quer ficar aí, Isa? Deixa que eu vou que eu estou de tênis Porque está alto aqui o mato Ó Fica aí, filha, fica aí Fica aí que eu já volto, tá bom? Mas com qualquer coisa você grita Porque, ó Está bem matagal, gente Oi Tudo bem aí, papai? A porta está trancada com uma tomada Ai, que medo Vocês estão vendo ali? Nossa, está super amarrada Ele deve ter saído, então Mas olha como está com mais árvore aqui por cima Está bem mais fechado que antigamente Está camuflada essa casa praticamente, né Nossa, mas olha isso daqui Que coisa estranha Mas, ó Aqui tem a morinha Será que foi esse com a morinha, gente? Que estranho, mas, ó Ai, não vou entrar Tem uma coisa vermelha ali O que é que eu vi atrás dele? Tem um saco vermelho ali Face continua por aqui Melhor a gente sair Melhor a gente sair, pessoal Tá bom, filha Vamos lá para o do calço Olha Ai, que medo, gente Olha Ai Estou com medo, gente Estou ficando com medo Ai, Isa Ó Por enquanto está vazio Mas sabe que o calço pode aparecer em qualquer lugar Ai, gente Que barulho foi esse? Ai, meu Deus Vamos com cuidado Você viu alguma coisa se mexendo, filha? Vamos com cuidado Ai, gente Olha aqui Outra dessa marcação amarela Eita Olha ali Mais Por que que tem essas marcações, gente? Será que é uma armadilha Para ele perceber Que tem gente chegando perto da casa dele? Pode ser Pode ser sensor ou câmera Dentro desses negócios amarelos Meu Deus E se ele pegar a gente aqui? E se tiver vários calços e aliados? Ai, daí a gente corre, gente Eu vou ter que correr com a Isadora no colo Você vai correr com ela? Você vai conseguir? Você conseguir? E a Isabela tem que correr também E eu e a Isabela a gente consegue correr, né, Isa? Sim A gente já está acostumada a vir aqui Porque a Isabela tem que tomar cuidado disso Tem que Olha como ali está O mato mais fechado também Mas bom que está bem claro Está de dia, né? Olha, tem uma coisinha verde ali Não sei se vocês conseguem ver Bem no meio ali da casa do caos Está vendo? Será que a coisa do caos verde está aqui também? Eu acho que ele deve ter dominado aqui Porque o caos verde não foi lá na nossa cidade nova Ai, gente Estou com medo Ah, tem mesmo Parece que alguém fez tipo um banquinho Sei lá Pode ser Pode ser uma armadilha Porque não é um banquinho, né? Está muito fino Você está vendo, Dé? Mas cuidado Aqui está cheio de lixo Ai, gente Olha uma cadeira Essa cadeira não tinha Não Ai, cuidado, Dé Não vai tão perto Olha ali, ó Mas está muito estranho aquilo dali Vamos com cuidado, gente Quer olhar pela janela? Eu também estou ouvindo os barulhos Tem privada ali dentro ainda, gente Gente, ali, ó Também tem um capacete amarelo Ai, meu Deus Nossa, tem muito mais privada Gente Gente, e está escrito ali, ó Christian E Sirlei Será que isso é o nome verdadeiro do caos? Será? Meu Deus Será que o nome do caos é Christian? Ó Mas ele fechou aqui Verdade Sir de Christian Sir de caos Está fechado Ai, não vamos conseguir entrar Mas eu também acho que nem queria entrar Olha o tanto de cana Nossa Tem muito mais coisa agora Ó E tem mais uma roupinha ali Amarela, ó De aliado Acho que está cheio de aliado, gente E ó E tem umas coisas azuis ali também Será que agora tem um caos azul? Ai, gente Deixa eu ver esse negócio aqui, ó Nossa, gente, ó Eu falei que poderia ser um banco E a Isa falou uma armadilha Mas eu estou achando que é um banco ou armadilha Porque olha como é fininho Se você sentar aqui, com certeza cai Melhor não encostar Pessoal, eu virei aqui Porque eu estou com uma sensação muito estranha Parece que tem alguém seguindo a gente Vocês olharam tudo? Pode ser caos verde, aliados Caos amarelo Por favor, fiquem atentos Faz muito tempo que a gente não vem aqui, gente Faz muito tempo A gente não sabe mais porque eles armaram Pode ter coisa diferente Antes a gente até conseguia ver Mas agora não Agora está tudo diferente A gente não conhece mais aqui Então qualquer coisa pode ser armadilha Eu até acho Olha, aí a gente está uns barulhos estranhos Eu acho que é melhor a gente ir embora, gente Melhor, melhor Os passarinhos estão se assustando Ai, meu Deus, acho que tem alguém vindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos embora Oi, gente Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, galera Oi, esqueletinhos Nós estamos aqui no Colégio Abandonado Em Curitiba E hoje nós vamos olhar a casa do caos Sim Ai, gente A gente está como pertinho Pertinho da casa dele, pessoal Faz um tempão que a gente não vem aqui A gente não sabe se está abandonada Se não está Mas a gente está muito curiosa, hein? Tomara que a gente não encontre o caos, né? Tomara, né, gente? Vamos lá, então, pessoal Vou virar a câmera e torço Pessoal, estamos aqui, ó Na frente dessa mata toda E olha como cresceu Está vendo? Não tinha todas essas plantas, tudo Tinha só as árvores A gente costumava ir por lá, né? E agora, não sei Eu não estou querendo entrar lá no meio do mato Então acho que a gente vai direto para a casa do caos Que é aqui atrás, ó O que foi, Isadora? A Isadora já deu um grito aqui, gente A Isadora deu um grito apontando Olha aqui, gente O que foi, filha? O que foi? Ela está com uma carinha estranha, né? Eu acho que ela está com receio, com medo Abraça, papai Abraça, papai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Abraçou Vamos lá, então, né, gente? Olha, gente Olha só Mas está lindo o dia, né? Aqui é um lugar muito bonito, ó A Isadora está nervosa O que foi, Dora? Para a casa do Face Para a casa do Face Ali, ó, gente Nós estamos bem na frente da casa do Face Olha Mas o Face Eu não estou com tanto medo Porque o Face foi lá para Curitiba Para Curitiba não, né? A gente está em Curitiba Ele foi para Camboriú E ele ficou bozinho, né? Ele está bonzinho Mas será que é o mesmo Face? Você acha que pode ser outro Face? Não sei Aquele Face ficou muito bonzinho É verdade Ele é diferente O Face não era tão bonzinho Será que então não era o Face de Curitiba? Eu sei Às vezes eles têm família? Não tem? Vários Face? Tinha vários Face Existem vários Face, né? Tinha uma casa uma vez na nossa casa antiga É verdade Eu acho que eram todos maus, né? É Aqueles que imaginam a nossa casa eram todos maus Talvez então esse Face que foi lá para Camboriú Seja o Face bom Talvez por isso que ele foi embora Esgarrou dos maus e quis viver a vida Verdade, pode ser Ó A Isadora está apontando Para lá, Isadora Ó Ó Ó Aqui, ó Onde que ela está apontando? Olha lá, ó Para a casa do Face Vamos lá primeiro? Vamos lá Eu nem lembrava que tinha casa do Face aqui, pessoal Eu lembrava Mas aqui, ó Você lembrava, filha? Uhum Aqui é um Face que não era bom, gente Esse Face aí fazia maldade, trollagem com a gente Roubava as coisas Não é um Face bonzinho que nem aquele lá que tem Curitiba, né? Olha só Essas árvores já tinham, mas sai, meu Deus É para lá Olha ali Eu já estou vendo, pessoal A casa do caos Olha ali Bonzinha Tá? Parece fechada, né? Mas eu não primeiro na do Face, então A do Face também está com bastante mato, gente Agora continua apontando para a casa do Face Continua apontando? Mas olha, gente Não parece que tem gente morando Porque olha quanto mato Né? Não está com caminho Ele deixa o mato crescer para ficar mais camuflado a casa, né? Para esconder a casa, ó Porque aqui tem um pouco de caminho Tem o quê? Mato Olha, gente Cresceu o mato em cima da casa dele, ó Parece uma plantação Vocês já viram isso? Mato Mato no telhado, gente E tem também um pau ali, ó Tá vendo? Em cima do telhado Que estranho Será que está tudo abandonado por aqui agora? Está abandonado Porque não dá nem para passar aqui Ó É verdade Olha aqui Está tudo fechado Não tem caminho, gente Porque se ele tivesse passado Ia estar abaixado esses matos E agora? Vocês vão querer se embranhar nesse mato? Não vai que tem bicho indo no meio desse mato É, eu também não quero Ai, que susto Ai, você chutou esse negócio e grudou na minha perna Ai, gente Deixa eu virar Deixa eu ver Pessoal, a massudinha me trollou aqui Massudinha, você me trollou, né? Eu sei que me deu susto Eu morrendo de medo já Que aqui no mato, ó O mato está alto, gente E ela bateu nesse negócio aqui, ó Nessa florzinha E bateu na minha perna Eu já fiquei desesperada Que eu estava pensando em cobra, gente Em cobra Ai, meu Deus Vamos sair daqui então Olha quanto mato Ai, gente Mas, ó Eu estou ficando mais aliviada Porque eu acho que como está Bem vazio Ó, estou passando um avião ali Como está bem vazio Eu acho que não está com o vilão Pelo menos o Face aqui Não sei, o Face aqui não Pode ter outra plantinha Ui, uma abelha Vamos ver o caos É, o caos era sempre a casa dele Sempre tinha esse aspecto abandonado Mas o Face, eu não sei, né? A família dele talvez foi para outro lugar Para os bosques lá do condomínio Não sei, né, gente? Eu vou virar a câmera Vou mostrar para vocês aqui Porque a gente está aqui faz agora Está falando aqui, gente Ela quer conversar Está querendo conversar O mato aqui também está bem alto Está bem alto Mas aqui o caminho está bem aberto, gente Parece que passa muito alguém por aqui Deixa eu mostrar para vocês Olha só Aqui, com certeza Sempre está passando alguém Porque o mato está bem crescido em volta O mato é do seu tamanho Verdade Só que Aqui está bem limpinho Então sempre está passando alguém por aqui Porque lá, vejam que no do Face Não tem caminho nenhum para casa Mas aqui Eu acho que nunca teve no do Face caminho Não, no do Face tinha, né? Tudo batido o mato Sim Sabe o que eu pensei? Olha que mato grande aqui Vocês não tem noção Mas está quase a altura do papai o mato Tá Meu Deus, ele é maior que eu E se o Face que era mal Veio morar com o caos aqui? O que vocês acham? Será que está os dois aí? Não sei Não sei Pode ser, pessoal Porque se ele não está mais usando a casa dele Que está fechada E aqui o caminho está super desgastado Como se passasse bastante gente Até com máquina Não sei se carro, moto, bicicleta Pode ser que esteja aqui O que? Na última vez que a gente veio aqui Já faz tempo E não estava aberta aquela janela Não estava aberta? Está abertinho do lado ali, ó Pessoal aí de casa Alguém lembra? Se as janelas estavam fechadas ou abertas Sabe o que eu acho? Acho que é o contrário Eu acho que as janelas estavam todas abertas Não estavam fechadas, filha Porque a gente espiava e dava para ver as privadas O mesmo Mas não era por aquela ali do lado? Por todas essas a gente espiava E agora fechou Que estranho Ó, e aqui também tem caminho, gente Porque lembra que a moçudinha A gente vinha por aqui? Sim, mas está bem mais aberto do que hoje Está, alguém está usando muito aqui, né? Sim, porque lembra que tinha onde de árvore assim? Tinha, a gente vinha toda escondidinha, né? Toda mocada Mas então vamos tomar cuidado, gente Olha quanta plantinha amarela Vendo com calça Olha Não tinha essas coisas aqui fora também, não? Cuidado, pessoal Cuidado Cuidado Cuidado, Issa Fica perto do papai Ah, e aquela janela que a gente espiava, ó Mas o que que essas coisas... Nossa, que cheirinho Um cheirinho de mel, gente Vocês estão sentindo? Não Não Não, eu estou sentindo Vocês vão na frente, gente Cuidado com a Isadora, papai Se você precisar correr Deixa eu espiar Deixa que eu vou na frente Pra gente não poder espiar Não sei, filha Mas cuidado Eu vou espiar agora Não fala em alto Que eu não quero ser alvo, tá? Ixi, tá fechado ali dentro Tem uma coisa fechando E agora? Olha aqui, gente O que que é aquilo? Isso não tinha ali Ai, parece um armário, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá vendo? Será que ele tá reformando a casa dele? O que, Issa? Será que ele tá reformando a casa dele? Trazendo coisa nova Pode ser Olha Já tá vendo privada Gente, tem uma gaiola ali dentro Tem uma gaiola ali dentro O que ele tá prendendo ali, gente? Eu não sei Ele prendeu alguma coisa ali dentro Tem uma gaiola, filha A Issa não consegue ver, pessoal Porque isso daqui é alto, ó Ela não consegue chegar perto Mas eu e o papai estamos vendo ali E as privadas estão ali ainda Estão ali, né? Eu tento entrar Olha aqui, gente Tá travada a porta aqui Olha isso daqui, papai Cabe uma pessoa aqui dentro Tá aberto Dá pra passar ali Dá pra passar ali Tá aberto? Ai, gente Ai, que susto Cuidado Eu vou pisar aqui Ai, meu Deus Olha, olha aqui Negócio vermelho e amarelo Vocês estão vendo? Face e caos Face e caos juntos Nossa, gente Olha que nojento isso daqui Não pode deixar água parada Que dá bichinho, gente Ai, que nojo E olha isso daqui Parece uma cápsula Que dá pra fechar alguém aqui dentro Olha aqui, gente Bem do tamanho de uma pessoa Bem do tamanho de uma pessoa, gente Cuidado, então Cuidado Ai, eu vou tentar Será? Olha ali Gente, tem muita coisa aqui Filha, mas vem com cuidado Me dá a mão Me dá a mão Fica aqui fora Qualquer coisa você grita e chama a gente Porque vai que eles não estão em casa e vão chegar Olha, tem o caco de vidro aqui Tá apontando pra dentro lá Tá? Ai, meu Deus Eu tô com medo Olha, coisa de sala de aula Vocês lembram, né? Que eles estavam com uma turma Ó Várias coisas aqui Parece de armário Cano, né? Que tem tudo a ver com caos Ai, gente Olha aqui Olha aqui a gaiola Falei que tinha uma gaiola Olha aqui, filha Vem espiar Aqui, ó Meu Deus Tá vendo? Ele guardou algum bicho aqui, gente Mas agora eu tô com medo de entrar Olha aqui Isso daqui é coisa de pio de privada Acho que... Gente, olha que nojo Aquela privada ali de fazer xixi Ai, e agora, Isa? Será que eu entro? Melhor? Eu não sei Olha aqui Parece que passou uma mãozinha aqui De criança Eu vou entrar sozinha, filha Parece que tipo A criança tava vendo, né? Puxou aqui Alguém puxou Eu também acho Eu vou entrar sozinha Eu vou entrar sozinha Eu vou entrar sozinha, filha Eu vou entrar, pessoal Mesmo em desejo e sorte Ai, tô ruim de medo Ai, que horror, gente Ai Olha ver O armário que tem Olha, o perigo Isso daqui, ó Os fios soltos Eu vou virar pra mostrar pra vocês Tá tudo muito lojento Olha ali, ó Que deve ter perdido algum lixo Olha isso aqui de baixo Gente Gente Gente, é muito Ui Tem uma sede de aranha aqui Olha Ah Tá escrito aqui Isso daqui Meu Deus O que aconteceu aqui? Gente, olha isso Deixa eu abrir pra vocês verem a imagem Olha aqui Ai, meu Deus Tô com medo, pessoal Olha que abriu, gente Antes tava cheio de... acho que tinha privado até o teto aqui Agora não, ó Tem um pouquinho de privada Mas agora tem uns... madeira Uns litúlios Ó Aqui continua cheio de privada Olha a coisa do caos Ai, meu Deus E agora? Gente Meu Deus Cadê o papai e a Isa? Ai, eles me deixaram aqui, gente Será que eles foram pegos? Cadê eles? Ai, estão ali, gente Que susto Por que que vocês sumiram? Não escutei o barulho A Isadora apontou alguma coisa pra lá Olha aqui como o mato tá crescido Ela apontou, ó Ó Esse é outro caminho Eu e a Isa já passamos por esse caminho Mas estamos muito mais com o matagal Tá Ó Pra lá, Isa Dora Foi pra lá que ela apontou, gente O que que você viu lá, Dora? O que que você viu lá, filha? Conta pra gente o que que você viu O que que tem lá, Isa Dora? Olha como ela tá... Olha a carinha dela, gente O que foi, Isa Dora? Ela tá receosa, papai Ela tá receosa, né, Isa? Você viu a carinha dela? É O que foi, Dora? Assim, ó Ela fez cara de medo, hã? O que que tem lá, filha? É pra lá? É pra lá Ela tá com medo, papai Então vamos embora, né? Você acha melhor a gente ir embora? Vamos embora, vamos embora Você viu? Deixa eu ver Vocês tão vendo alguma coisa, pessoal? Tem um caminhozinho bem aqui no meio E agora? Ai, também tô achando estranho, papai Vamos embora, gente Vamos embora A gente também escutou barulho Vocês escutaram barulho? Sim Gente, vamos embora Pareceu de passo, Isa Ai, meu Deus É Ficar a Isa Dora no colo não fica fácil, né? Eu mesmo, eu consigo correr rápido Ai, vamos, gente Mas tá muito nojento ali dentro Tá cheio de privado Em julho É verdade Deve morar Deixa eu virar aqui Pessoal, tamo saindo daqui Porque tá ficando muito estranho Vocês tiveram o carro, filha? Meu Deus, corre, então corre Tchau Tchau